Alô, Luizinho! A estrela brilhou! Hoje é dia de julho e eu falei de saudade! Oh, saudade, oh! Hoje você é carnaval! No palco do amor, o teu papel é o esplendor! A estrela da rua brilha e no lindo meu sonhar! É luz, é poesia, é vontade de cantar! Vamos lá! Lá, 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 uê! É carnaval, vou te perder! Lá, 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 uê! Vem, meu amor, quero você! Bandeira branca, meu amor, eu peço paz! Vamos chamar, viver feliz e nada mais! Bandeira branca, meu amor, eu peço paz! Vamos chamar, viver feliz e nada mais! Zum, 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 zum! A bandeira! Zum, 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 zum! É harmonia! Hoje é dia de festa, hoje é dia de harmonia! Hoje é dia de festa, hoje é dia de harmonia! Zum, 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 zum! A bandeira! Zum, 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 zum! É harmonia! Hoje é dia de festa, hoje é dia de harmonia! Hoje é dia de festa, hoje é dia de harmonia! Nossa, laqueou, hoje você é carnaval, no palco do amor. O teu papel já estrelou, a estrela da padrinha ilumina o meu sonhar. É a nossa poesia, a vontade de cantar. Lá, 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 uê, é carnaval, vou viver aqui. Lá, 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 uê, vem meu amor, quero você. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos chamar de ver feliz e nada mais. Bandeira branca, meu amor, eu peço mais, vamos chamar de ver feliz e nada mais. A bateria, fum, 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 Obrigado.